Bom dia, meu pessoal, tudo bem? Gente, eu sou o Nico, sou professor de espanhol da Argentina, sou nativo de Córdoba. Eu moro no Brasil há uns oito anos, eu vim aqui para estudar música e para conhecer outra cultura, para me enriquecer, para crescer um pouco. Eu quero fazer um convite hoje a vocês para fazer aulas de espanhol, porque tenho certeza que isso vai trazer muitos benefícios para todo mundo, desde o fato de se enriquecer culturalmente, até melhorar nossas capacidades cognitivas e, quem sabe, não gerar outras oportunidades na nossa vida, tanto laborais quanto acadêmicas. Minhas aulas, eu conto com um material didático próprio, com a metodologia própria, mas tento me adaptar sempre às necessidades e interesses do aluno. No caso, eu gosto de trabalhar muito com o espectro de coisas que são do dia a dia do aluno, que são interessantes para ele. Por exemplo, faz pouco tempo eu tinha uma aluna que ela queria estudar enologia na Argentina, um assunto sobre vinhos, e ela estava se preparando para o intercâmbio. Então, durante um bom tempo, a gente trabalhou muito falando sobre uvas, sobre adegas, sobre os tipos de cultivos, enfim, todo esse mundo, né? E, bom, eu vou trabalhar com vocês desde escritura até conversação, gramática, oralidade, expressões culturais, expressões culturais de cada país. Para mim é muito importante esse aspecto cultural e as histórias e os porquês detrás da língua, né? Então, deixo o convite a vocês, entrem em contato comigo, não duvidem, e bora marcar uma aulinha experimental, para ver o que dá e ver como que vai ser. Belecinha, gente? Um beço enorme! Belecinha, gente? Um beço enorme! Belecinha, gente? Um beço enorme!